Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser esse brinco de crochê atendendo o pedido de Niele. Ela me pediu já faz tempo que ela me pediu fazer não esse modelo. Ela me mandou umas três fotos pra mim tá fazendo brinco de crochê. Eu não fiz no modelo que ela pediu não. Fiz nesse modelinho aqui simples, eu fiz acho que se der tempo vou gravar três modelinhos hoje diferente, bem facinho de fazer e bem rapidinho. Então, espero que vocês gostem e não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Os materiais são um alicate, uma base para brinco, um elo número 6, pode ser qualquer tamanho e eu vou usar a linha de crochê Anny, mas pode usar qualquer marca que você estiver aí. Eu vou usar também uma agulha de 1,5 mm. Pra começar eu vou pegar aqui ó, vou pegar a linha rolar aqui na minha mão, é claro. Vou fazer aqui uma laçadinha, ó, tô fazendo aqui uma laçadinha que pra começar, fiz uma laçadinha e agora eu vou fazer aqui ó, 6 correntinhas. Então, fiz uma, duas, três, eu vou puxar aqui pra fechar essa ó, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu venho aqui na primeira e faço aqui ó, um pontinho baixíssimo. Agora, eu vou fazer três correntinhas, três correntinhas. dentro desse círculo aqui, eu vou fazer dezesseis pontos altos, ó, então, eu tenho dois, três pontos altos, quatro pontos altos, tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já era pra mim ter ir cobrindo essa linha aqui, mas não cobrir não tem problema, é só cortar aqui e pronto. Vou terminar aqui. Pronto, já fiz dezesseis pontos altos aqui, aí eu vou vir aqui ó, onde eu comecei nessa correntinha, eu venho na último pontinho aqui ó, e vou fazer um pontinho aqui baixíssimo, ó, um ponto baixíssimo. Pronto, fechei o círculo. Agora, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, eu vou pular um pontinho e eu venho no próximo e eu faço um ponto baixo, ó, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pular um pontinho e eu vou no próximo e faço um ponto baixo. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo um pontinho e eu vou no próximo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu vou pular um pontinho e vou no próximo e eu faço um pontinho baixo. Vou fazer assim até terminar. Cheguei no último aqui, ó. No último, quando chegar, é só vir pra esse daqui, ó, pro próximo aqui, ó, e faça isso. Ponto baixo. E aí, eu vou continuar. Dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver se eu fiz quantos que eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, seis. Seis também. Aí, eu venho no próximo, ó, no próximo pontinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho no próximo. Uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis. Correntinhas. Eu venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho no próximo. Novamente, eu vou dar toda a volta aqui, ó, até terminar. Só isso que eu vou fazer, eu brinco só assim. Cheguei no último aqui, ó. Chegando no último, eu vou vir aqui, faço um ponto baixo. Ó, faço um ponto baixo. E aí, eu vou apertar aqui, vou fazer uma correntinha. Deixa eu segurar. Aperto bem aqui essa correntinha, pra não correr risco de desmanchar. Vou cortar aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui, só um pedacinho, em cada pontinho baixo aqui, ó. Em cada correntinha, quer dizer, ó, eu vou passar. Em cada correntinha aqui, só um pouquinho, não precisa ser muito, não. Passa aqui. Meu Deus, esse carro de som aqui, atrapalhando. Venho na outra correntinha aqui, e puxo. Agora, eu posso cortar aqui. Eu vou cortar aqui, o pedacinho que sobrou aqui, ó. E aqui também, eu vou cortar essa pontinha. É um brinco bem fácil, bem rapidinho também de fazer. Agora, só vou pegar aqui o elo. Vou abrir esse elo. Passo aqui dentro, ó. Pego a base, para o brinco. E pronto. Fecho aqui. E o brinco está pronto, bem facinho de fazer. Tá vendo? É bem rapidinho, bem fácil. Se quiser, pode estar colocando uma pérolazinha aqui no meio. Se quiser, né? Coloca uma pérola, se quiser, aqui no meio. Senão, deixa assim. E o brinco está pronto. Então, é isso que eu queria ensinar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nem cortei aqui, ó. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. E até a próxima aula.